Que era do Flamengo, que ninguém aguentou ele lá Fábio e Caio, tá na hora de limpar, né? O Fabinho colocou o nome lá na mesa e tá negociando com o Hugo Buscar o menino Hugo, que no Flamengo só tomou frango Meu pai do céu, cês tão brincando com o Corinthians Mas o Fabinho era do Flamengo, conhece bem o Hugo, né? Mas todo mundo conhece, né? Até eu tô aqui em São Paulo, conheço E a gente viu o que aconteceu Nada como um campeonato após o outro Pra que as pessoas mudem de opinião Só eu, inteligência artificial Mira, quem é esse carecão que falou isso? Eu não conosco esse carecão Agora, aquele Hugo que esse carecão falou Era aquele que o Flamengo não quis Esse agora é outro Então, esse Hugo aí, era aquele que falhou lá Esse Hugo aí Esse agora que foi outro, foi o monstro Porque não venha me falar aqui, vocês Que o Bragantino errou o pênalti Os caras acertaram, mano Ele foi buscar Então esse menino cresceu Mas quem tá falando? Esse cara bateram a meia altura Pelo amor de Deus Agora quem fala? Quem você tá falando agora? Isso aí é coisa do Kiara e do Denilson Que montaram aí O Kiara tá de férias, só volta a segunda Ah, tá vendo? Se escondeu Eu tô aqui Agora, esse Hugo realmente era fraco Porque o Flamengo não quis Não, ele era Ele dizem lá o que falavam E o Dedê, que é mais amigo dos bolas Aquela coisa toda Mas dizem que subiu muito a cabeça Que quando ele virou Ah, então não tava errado Não O que aconteceu é que ele ficou desumbrado E isso afetou a participação dele como titular Tá, mas e ontem? E ontem? E ontem ele arrebentou Foi um minuto Obrigado, Hugo Parabéns, velho É assim que tem que ser No Corinthians é assim Vai longe E se ficar 10 anos Vai passar o Ronaldo Herói ou frangueiro? Como diz o nosso amigo Eu acho o seguinte O Hugo passou por um momento Muito difícil do Flamengo Eu acho que vocês foram profissionais Você também deve ter Acho que em algum momento da tua carreira Você passou por um momento difícil É? E as pessoas se superam As pessoas se superam Quando eu machuquei As pessoas se superam Ele vai se transformando E pra ser ídolo De um clube de futebol Calma que tem um vídeo seu aí também Calma que tem um vídeo seu aí também Calma que tem um vídeo seu aí também Pra ser ídolo Pra ser ídolo De um clube de futebol Você tem que ficar um certo tempo No clube Conquistar títulos pelo clube Isso que transforma uma pessoa Num ídolo de futebol, né? Que fica tempos conquistados Mas o Corinthians O Carlos Miguel não virou Ídolo muito rapidamente? Não ganha nada Isso aí não adianta Entendeu? Ei, Ulisses O Carlos Miguel não virou De maneira assim Tipo um relâmpago ídolo? Virou Agora qual é a cabeça dele Hoje olhando isso? Porque ele largou o Corinthians Ah, foi uma Foi chamar Ele tá triste É legal Então, mas deixa eu falar Deixa eu falar um pouquinho Se é um goleiro Gente que vive pro dia E tem gente que vive Pra ser feliz Mas o fato é Que o Hugo Ontem Ele foi acima da média Ele defendeu três penalidades Mas já tinha sido decisivo Contra o Grêmio Sim, não, eu tô calmo Porque as pessoas são Não, a gente Mas é o mesmo time Que você falou que ia cair no brasileiro É o mesmo time Que falou que ia cair no brasileiro Acho que eu não falei isso não Acho que você tá equivocado Você tá aqui, ó Você falou Que o Corinthians jogando assim Cai no brasileiro Você falou Isso Você falou Não foi eu que falei Você falou aqui Foi você que falou E você falou O Corinthians jogaram Você falou que ia ser 5x0 Você falou que ia ser 2x0 Você falou que ia ser 2x0 E você falou que o Grêmio ia passar E você falou Não, eu falei que o Fluminense Você passaria Não, você falou O Fluminense e passaria O meu time e o Grêmio Agora você vai mudando Eu falei O Fluminense e passaria Você vai mudando Sabe o que que é Ah, esse passado Deixa todo mundo Medo Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, o que você também Você nem jogou ainda Tinha a mão daí Não, ele chegou O nosso nhonho Porque tá todo roxo Calma, eu vou explicar O Ulisses Ele saiu da narração Direto pro programa Ele tá filhado Meu herói, meu herói Meu herói Meu herói O meu herói Quem veio direto fui eu Deixa eu falar uma coisa pra você Eu quero falar sobre o Hugo Isso a gente já sabe Porque eu tenho que falar Sobre o Hugo O que foi ontem E você falou Cinco Mas é isso Você também tem que saber O que você quer Deixa eu falar Hugo Falei mal de você E falo Momento ruim Agora você tá num momento Que você recuperou a sua carreira Porque eu tô dizendo aqui De novo Nem o Flamengo Queria você de volta Quem foi te buscar Foi um soldado E eu falei mal de soldado também Por quê? Ele não achou É bom Você falou mal do Mateuzinho Do Huguinho Do Huguinho Falei mal do Huguinho Mas ele é um húminho É um húminho Mateuzinho é tudo húminho Só que é o seguinte O Corinthians muda as pessoas Você não mudou ainda Sabe por quê? Você não conheceu o Corinthians É o Corinthians muda Gente quanto é que hoje Brincadeira essa parte O Corinthians está classificado O Corinthians está o quê? Classificado Não tem que ficar quietinho Se o Ulisses deixar Porque hoje é o problema Deixa o Juvena falar O Ulisses hoje Ontem mexeu com o coração dele Mexeu com o coração Não, mas é bonito ver Uma história de superação Assim com o Adugo Falando sério agora Porque é um cara que no Flamengo Começou muito bem Não, é bonito ver Promissor pra caramba no Flamengo Aí ele mesmo falou Que putz No momento ele começou A ganhar dinheiro A cabeça foi pra outro lugar Aí pô O cara volta pra um time Como o Corinthians Que a torcida também abraça E agora vem se tornando Um cara cada vez mais importante No Corinthians A gente falava que No Corinthians tem que chegar De jogadores Que decidem O cara tem que chegar e decidir É o que o Corinthians precisa Ontem pra minha postura Durante o jogo Uma vergonha do Corinthians Uma vergonha Ter o resultado Ter dois gols de vantagem Segundo o segundo tempo Uma piada do segundo tempo Uma piada do segundo tempo Do Corinthians Abriu mão do jogo Com a vantagem O Corinthians flertou Com a eliminação ontem Mas o que importa É ter um cara como o Hugo No gol que nos pênaltis decisivos Agora Capelanes É nítido que o Corinthians Além de não ter tantas peças Tá cansado São três competições Tá no Brasileirão Remando, remando E tá difícil Aí tem agora A classificação na Copa do Brasil Levou até os pênaltis Que é mais tempo É mais emocional É mais adrenalina Pro jogador E a mesma coisa Na sua americana Então uma hora Pode ser que o Corinthians Também pague esse preço Mas hoje é o dia de comemorar Então, mas aí que tá Você pode analisar De duas situações Eu entendo a euforia Do Corinthians Do Corinthians Do Alexis Costa Do Ronaldo e do Giovanelli Da Alaph e ao torcida Aqui no Jogo Aberto Eu entendo o seu desespero Agora, peraí Você já falou O programa inteiro Mas ele se toma o nome Agora você vai ficar quieto Eu vou falar Você vai ouvir O negócio é o seguinte Vai ficar quieto Vai ouvir o quê? Vai ficar quieto Vai ouvir Você não para de falar Você ainda vai segurar O negócio Queixo Abra, menino Eu queria falar o seguinte O torcedor corintiano hoje Ele tinha que ter vergonha Por quê? Mas vergonha 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 Porque não pode O Corinthians jogando Na frente Mais de 42 mil pessoas Que apoiam o tempo inteiro E o Corinthians Protagonizar o vexame Que deu ontem Porque as defesas maravilhosas Do Hugo Três pênaltis Tudo isso é muito bacana Maravilhoso Parabéns Agora O Corinthians perdeu a sua força Jogando em Itaquera O Corinthians não consegue jogar Faz um primeiro tempo De excelência Em relação à intensidade E o segundo tempo Não sei se sentou no resultado Não sei se foi de salto alto Não achei que estava ganho Talvez na cabeça dos caras Outra coisa O time cansou E o Ramon Dias Viu, Ramon? Mexeu mal Demorou para mexer E mexeu mal Mas ele entrou com titulares Que nós tínhamos essa dúvida Entrou com titulares Ontem e no final de semana Contra o futebol Mas exatamente Mexeu mal Demorou para mexer Não, 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 não Mexi mal Eu não tinha peça Parabéns Quebra-cabeça sem peça Ovo sem Omelete sem ovo Quebra-cabeça sem peça Como, como, como assim É, mas cansou muito Como assim, tiquitita O Corinthians foi outro time No segundo tempo Foi outro time Eu não sei porque se acomodou Subiu no salto alto Achou que já estava classificado O Corinthians foi péssimo No segundo tempo Agora Tem que ficar com euforia Com a classificação Só que não me dá elementos Para acreditar que esse time Pode ir ainda mais longe Pegando times Mais bem preparados Emocionalmente Físicamente Tecnicamente É isso Calma Everton Guimarães A sua análise Porque você até profetizou Durante o tempo normal Imaginava que o Bragantino Venceria por 2x1 E depois Nas penalidades O Corinthians Levaria a melhor E de fato Aconteceu tudo isso Então Renata Então Renata Ontem é uma confusão Muito grande Porque o Cruzeiro Tinha empatado No dia anterior O Atlético Se empata Vai para os pênaltis No Brasileiro Eles empataram Fiquei com o empate Na cabeça Mas depois Acabei com o meu santo Marcelão Campos Me lembrando aqui Corrigindo E desde o início A ideia era essa mesma Isso é a cara do Corinthians A cara do Corinthians Porque o time E eu falei ontem Antes de palpitar Que o momento Do Red Bull Bragantino Não era bom Mas quando está muito mal Está mais perto De se acertar E ganhou no tempo normal E o Corinthians Do jeito que as coisas Estão caminhando Está indo aos trancos E barrancos Mas está indo Então o desenho Estava feito O escopo da decisão Estava todo ele montado E foi o que aconteceu É Que o jogo Teve um jogador Não me lembro Qual jogador Do Red Bull Bragantino Os caras numa decisão De pênalti O cara rebolar Para bater pênalti Isso é uma desgraceira O torcedor do Red Bull Bragantino Deve ter ficado feliz O cara rebolar Para bater pênalti Meu irmão Chega senta a bota Já era Que nem os jogadores Do Corinthians Erraram também Erraram Teve bola que foi parar Lá na Vila Formosa Sabe Agora Independentemente De qualquer coisa Renata Eu falei ontem Está no meu Instagram Não sei se vocês me seguem Falei lá E vou repetir aqui Vale para o Atlético Vale para o Corinthians Vale para o Palmeiras Vale para qualquer clube Que está em torneio De mata-mata Jogar bem É quando dá Para jogar bem Então esse papo Do Capelanes De que é vergonha Vergonha Meu irmão Vergonha É ficar pelo caminho Vergonha É ganhar no tempo normal Ter a decisão Nos pés Na cobrança de pênalti Perder Três defesas Do Neneca E ficar pelo caminho Vergonha Não é quem passa Não É quem fica Então Dane-se jogar bem O lance é Vencer No tempo normal Ou nos penais E avançar Em competições De mata-mata Isso é a cara Do Corinthians E ontem Foi mais uma vez Que a turma seca Mas tem hora Que não adianta secar Não adianta secar Porque ontem Por exemplo Quem secou Se deu mal Não foi meu caso Que eu até apostei O que aconteceu E foi exatamente O que aconteceu Estava na cara Renata É que o Hugo Souza Agarra por demais Isso ninguém tem dúvida Só faltava Dar aquele conserto E tá agarrando Por demais Aí no Corinthians Responsável Por levar O time Até as quartas De finais Da sul-americana É Se fala que o Corinthians Vai exercer A compra Do Hugo Souza Que não custa muito Em torno de 5 milhões De reais É a multa Que o Corinthians Poderá estar pagando Ao Flamengo Para ficar com o Hugo Souza Em definitivo Então é isso Dai pessoal Esse é o polo Do canal Paradão Do futebol Chegou por aí Curta e segue Vamos junto É